Agora cachorrão, a maior dificuldade é porque papai não sabe cantar inglês, aí só faz sucesso quem sabe, não é não? Seu boinha, você vai aprender a cantar inglês, agora eu vou ensinar a hora de cantar. Também, ensine. Foi bola. Só numa leve marjone Só numa leve rimando Eita! Só numa leve rimando Aê! Marquinhos e deixou! Agora pai! Só numa leve rimando Só numa leve rimando Só numa leve rimando Só numa leve rimando Tem uma boate aqui na zona sul É cachorrão do brega! Tem um bebinho de mar Que não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A sombra toda noite na boate Marquinhos e deixou! Obrigado.